Teu, teureu, teu, teu, cabeça de papel, aqui no Estúdio Internacional, fazendo programinha para vocês, meus amados, minhas amadas, aqui no Estúdio Internacional, Jornal Alegria, o que esquenta a cabeça é palito de fósforo, mas não, mesmo assim morre queimado. Right, Filomena? Right, Brownie? Hi, everyone. I miss you guys, but I have to do the best for you. Oh, yeah. Thank you, thank you, thank you. Right, Pliny? Right, Filomena? Thank you, thank you. Thank you, everyone, to watch my show, Pinky Pliny Pig, the best for you. Thank you, DuduAlegria.com. Thank you, thank you, thank you.